Eu vi uma matéria, eu tomei essa decisão de falar com vocês aqui, porque eu vi uma matéria da Globo. A Globo fez uma matéria esse dia mostrando, acompanhando fiscais, né? Eu não sei de que cidade que é, confesso a vocês, de que estado que é, que aconteceu. Mas muita gente já teve visto essa matéria. Uma fiscal, deve ser do município, né? Fechando comércios que estavam abertos nas ruas por causa do lockdown. Não tô aqui também pra falar se o lockdown é certo, que é errado, porque eu não tenho conhecimento pra dar um palpite. Qualquer coisa que você fala hoje, polarizado do jeito que tá, e fala que você tá tomando partido de um lado, eu não tô aqui pra defender partido, nem lado nenhum. Tô aqui pra falar daquilo que eu penso como cidadão e daquilo que eu acho, né? Que tão fazendo de crueldade. Não vou falar nem de errado, de crueldade com as pessoas do Brasil. Com o povo brasileiro, principalmente as pessoas simples. Essa matéria é exatamente isso. Uma fiscal sai nas ruas, vendo os comércios que estão abertos, pequenos comércios, inclusive. Fechando e multando. Aí chega numa senhora, que tem um comércio que eu nem sei o que é, não dá pra ver o que é. Ela tem uma grade na frente. Essa grade é exatamente pra manter o distanciamento, né? Como exigem hoje os decretos. Ela tá com máscara. O comércio dela não deve caber mais que duas pessoas. É um comércio muito pequenininho. A fiscal já chega falando. Só sabe que só não pode funcionar assim, né? Eu sabia, sei, mas devido à circunstância, enfim. Eu queria só perguntar pra você que tá me assistindo. E até pra fiscal que tava lá. Depois vou complementar o argumento do fiscal, né? Que fechou. E que multou essa senhora. Você trabalha hoje pra comer amanhã. Eu já vivi assim. Meu pai viveu muita parte, uma grande parte da minha vida, da vida dele fazendo isso. Trabalhando hoje pra comer amanhã. Às vezes trabalhando hoje nem ia comer amanhã. Se você chegar na sua casa, abrir a geladeira, né? De seus filhos. E não tem nada pra comer. E você tem um pequeno comércio de onde você tira o seu sustento. Aí você, puxa, mas se eu abrir eu vou tomar uma multa, vai ser fechado? Mas se eu não abrir, meus filhos, como é que eu faço? Qual que vai ser a sua reação? Você numa situação dessa. Comércio tá fechado, seus filhos estão passando fome. Sua casa, sua geladeira não tem nada, sua casa não tem nada. Você não arriscaria abrir um comércio? Arriscaria pra, de repente, vender um, dois, três dias lá sem passar um fiscal, sem te multar? Você não arriscaria? Eu acho que tem gente que faria até coisa pior. E essa fiscal chega nessa senhora. Eu sabia que não podia ficar fechado, não podia abrir, ela falou. Então, eu sei, ela justifica lá, né? Mais do que justificava o argumento dessa senhora. E a senhora fala pra ela, mas você não vai me multar, não, né? A fiscal fala, vou. E ela começa chorando. Começa a chorar. Pelo amor de Deus, a senhora também tem filhos. Não faz isso comigo, não. Não faz isso com todo mundo. A senhora é de chorar. E a fiscal, tem que fazer isso com você, o que eu fiz com todo mundo. Uma falta de bom senso. De quem tá fiscalizando. De quem tá mandando. Você chegar num comércio grande, onde tá tendo grandes aglomerações. determinações, mesmo assim, chegar no comércio, fiscalizar primeiro, como é que eles estão trabalhando, vem cá, tá obedecendo as determinações, né, mais uma vez eu volto a dizer, eu não sei se o lockdown é certo ou errado, não tô aqui pra julgar, né, o lockdown, os decretos, eu tô aqui pra analisar como é que estão executando, vamos dizer assim, essas ordens, se chegar no comércio, o cara tá sem luva, o cara não tem, né, o material pra fazer a higiene que as pessoas precisam, não tá obedecendo o distanciamento, né, social que as pessoas falam, não tá usando máscara, tem muita gente no mesmo local, tudo bem. Acho que cada caso é um caso, gente, chegar num lugar pequeno, igual eu vi aquele, que não tinha, inclusive, ninguém, a não ser ela lá, fechar, dar ordem pra ela fechar, ela chorando, mas você não vai me montar, e ela labra a multa, ainda fala assim, pra senhora, não precisa ficar nervosa, eu queria perguntar pra essa fiscal, se fosse você, três meses, sem receber o seu salário, você não ia ficar nervosa, na situação que a senhora tava, com todas as contas vencendo, os filhos em casa, passando dificuldade, você não, você não ia ficar nervosa. No Brasil, as pessoas fazem vista grossa pra coisas muito mais graves, quanta gente roubou esse país, colarinho branco feito toda hora, e a justiça faz vista grossa, acha um jeito, né, de não prender, enfim. E uma fiscal não poder fazer uma vista grossa, vamos fazer o seguinte, só fecha, mas eu não estive aqui, e não vou multar a senhora, que falta de coerência, que falta de bondade no coração, fria. Ah, não precisa ficar nervosa. É fácil demais falar. Eu vi esse vídeo, gente, eu fiquei revoltado, e me desculpa, eu sei que meus seguidores não estão aqui pra ver eu falar de, não tô falando de política, tô falando de situação do brasileiro hoje. Sei que meus seguidores, muitos não vão concordar com o que eu tô falando, ah, às vezes já tem que cantar, não. Primeiro que já tem mais de ano, né, a gente não pode cantar. Mas a gente tem condição de ficar em casa, de segurar as pontas, e muitos têm. E a maioria que estão determinando pra fazer isso com o povo, tem essa condição de ficar em casa. A maioria viaja, a maioria vai andar de barco, né, escondidinho e tudo. Pelo amor de Deus, gente, vamos usar, sabe, o coração, vamos deixar, nesse momento a gente tem que usar muito. Obedecer a razão, mas usando o coração. Pensa um pouquinho no povo que trabalha hoje pra comer amanhã. É coisa de cortar o coração, aquilo que eu vi. Por isso que eu tô aqui falando com vocês. Me desculpa mais uma vez. Beijo pra todos, espero que as pessoas raciocinem sobre isso. Principalmente quem tem o poder de mandar e desmandar. Quem tem o poder de mandar as pessoas, os seus subordinados a fazerem isso. E vocês que fazem também, que executam o serviço. Usam um pouquinho, sabe, a cabeça, o coração. Não tô dizendo pra vocês fazerem coisas erradas. Mas punir uma senhora daquela que tá trabalhando pra sobreviver. Fazer ela fechar e ainda multá-la. Ela assinou o documento da multa tremenda. Me desculpa, eu não sei onde vai parar isso. Eu não sei quem tá pensando nesse Brasil realmente. Eu acho que vocês que mandam nesse país, poderiam encontrar uma maneira muito diferente. Cada caso é um caso. E não fechar tudo e mandar todo mundo ir pra casa. E fazer todo mundo ficar quieto sem trabalhar. Quem pode, faz. Quem não pode, dá um jeito. Gente, pelo amor de Deus. O Brasil precisa de gente que acredita no povo e que tem amor pelo povo. É só isso que eu queria dizer pra vocês. Mais uma vez, me perdoem. Beijo. Amo vocês. Beijo. Beijo.